Oana Hoje é dormindo e não levante dessa cama Sonhei com hang, mas gelada só tem drama Quero ser feliz assim Oana Essa crise acabou com a sua semana Sua mãe lhe espera, mas você que é embruçada Quero ser feliz assim Oh oh, I love you so 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 Come on